Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal